Olá meninas! Hoje quero falar para vocês sobre um assunto que vocês vão amar, que é sobre um substituto à hidroquinona extremamente eficaz e tem efeitos comparativos que vocês vão amar o resultado. Vocês querem saber sobre isso? Então fiquem aí! Meninas, vamos lá! Todos nós sabemos que a hidroquinona é padrão ouro no clareamento de manchas por causa da velocidade e da eficácia dela. Ela funciona muito rápido e muito bem. O problema da hidroquinona é a toxicidade dela, ela mata a célula que produz a melanina, ela também pode causar aquele problema de ocronose, que são aquelas manchas bem fortes, azuladas, dificílimo de tratar. Ela também pode matar o melanócito gerando manchas brancas no rosto. Então meninas, a hidroquinona a gente gosta e não gosta e hoje em dia não se usa mais. Vocês sabem que em alguns países ela já foi proibida e no Brasil a gente já sabe que não está dando certo porque as pessoas abusam e ela não vai resolver. Quando eu usava hidroquinona, eu usava uns dois meses, parava, voltava. Usava, a minha sorte é que eu não tive esses problemas de rebote como muitas pessoas têm, porque eu parava e voltava, parava, até o dia que eu decidi tratar também de uma outra forma com uso interno, mas eu já contei isso em outros vídeos. Quem quiser saber, me pergunta que eu conto de novo. Mas hoje quero falar pra vocês de um ativo que ele pode substituir a hidroquinona muito bem, que se chama alfa-arbutin. O alfa-arbutin é uma molécula que vem de vegetais. Então ele tem uma origem natural e ele é 100 vezes menos tóxico que a hidroquinona. Então praticamente ele não tem toxicidade. A gente até encontra alguns estudos que fala não tem toxicidade. E ele é muito bem indicado porque realmente ele clareia a pele e hoje novos estudos nós usávamos antigamente a 2%. Hoje em dia nós temos estudos que ele pode ser usado até a 10%. Foi feito um estudo comparativo da hidroquinona 4% comparando os efeitos dele a 7%. Foi o mesmo resultado, gente. Hidroquinona 4 com ele a 7%. É um super de um ativo. Só cuidado, meninas, porque existe o alfa-arbutin e o beta-arbutin. O alfa-arbutin é 10 vezes mais potente que o beta-arbutin. Na verdade, nem devia-se mais usar o beta-arbutin porque o efeito dele é muito fraco. Só que ele é 10 vezes mais barato. Então algumas farmácias, quando chega arbutin na farmácia, optam por usar o beta-arbutin. Mas o que realmente funciona, o que foi comparado com a hidroquinona é o alfa-arbutin, que ele é uma molécula diferente e muito mais potente. Então não esqueçam, alfa-arbutin. E ele funciona muito bem e ele pode ser associado com niacinamida, pode ser associado com vitamina C, que ainda ele vai ter uma ação potencializada. Eu mesmo adoro usar alfa-bizabolol 4% com niacinamida 5% e você pode colocar outros ativos. Se você quiser colocar o belides, você pode colocar. E a ação do alfa-arbutin, meninas, é lá onde a hidroquinona age, no começo do processo da formação da mancha. Elas agem no mesmo local. Isso que é interessante. Que é na atenuação do efeito da tirosinase, que é a enzima que faz a melanina. Então é extremamente interessante. Os dois ativos agem no mesmo lugar. E tendo essa opção, que é o alfa-arbutin, eu não vejo por que vocês continuarem usando hidroquinona. Porque a gente vê muita complicação por aí. Efeito rebote, o rebote vem mais forte, sua pele vai ficar mais manchada e vai ser péssimo. Qualquer dúvida, meninas, me chamem nas minhas redes sociais, me sigam lá, se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo. E se vocês gostaram, se vocês têm alguma amiga que usa hidroquinona, manda esse vídeo pra ela. Porque com certeza o alfa-arbutin é o melhor. Beijo e até a próxima!